O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. MEC, alimentos completos para cães e gatos. Hoje, o Dia Mundial da Conscientização do Autista. Estamos aqui na Escola APAI, onde é desenvolvido um belo trabalho. Vamos conversar com o professor Ricardo, que vai nos contar um pouquinho da trajetória aqui na escola e como é trabalhar com essas crianças. Esse dia, 2 de abril, o Dia da Conscientização Mundial do Autismo, ele tem o objetivo de esclarecer bem o que é o autismo. Porque muitas pessoas acham que o autismo é uma síndrome, o autismo é uma doença, mas na verdade o autismo é um transtorno do desenvolvimento do cérebro, conhecido também como espectro do autismo. onde a pessoa vive num mundo diferente, naquele mundo dela, dentro de várias características diferentes dentro de cada autismo, dependendo do nível que se encontra esse autismo. Como é que é desenvolvido o trabalho de vocês aqui na escola com as crianças que têm o transtorno do autismo? Assim, na realidade, hoje em dia, a nossa APAI atende crianças com deficiência intelectual e múltipla. Dentro dessas crianças, várias têm autismo, síndrome de Down, cadeirantes, a gente atende bem esse público. E o que é trabalhado aqui na escola, hoje a gente trabalha o projeto Esportes Sem Limites através de aulas de educação física, onde eles trabalham com oficinas de capoeira, esportes como futebol, atletismo, dança, entre outros. Também a gente tem as oficinas de culinária, onde as professoras ensinam eles a fazer receitas do dia a dia, fazem um cafezão pra nós, bem gostoso. A Angolizada manda tribem aí na culinária, estão aprendendo direitinho com as prof. Também tem o projeto APAIANOS DA TRADIÇÃO, onde é desenvolvido aulas de dança tradicionalista com a professora Bibiana Ness, onde então tem esse grupo que eles aprendem um pouco sobre o nosso folclore, um pouco sobre a nossa cultura gaúcha. E como é o desenvolvimento nas atividades das crianças que têm autismo? Tem alguma diferença das outras crianças? É igual? Eles gostam de participar? Eles dão ideias? Eles interagem? Como é que funciona a criança autista nas atividades? Assim, existem diferentes tipos de autismo. Cada pessoa que tem o autismo em si, esse transtorno, ele apresenta características diferentes. Uns têm características de não ter muita interação social e comunicação. Já outros gostam de se comunicar bastante. A gente tem que fazer atividades mais simples para que eles possam entender, para que não possam confundir muito a cabecinha deles, certo? E tem muitos também, como é o caso do Bruno, certo? Que tem muitas habilidades específicas para a informática, matemática, é melhor na comunicação, consegue se comunicar melhor com os outros. Ricardo, qual a mensagem que tu deixa para quem não conhece o autismo e muitas vezes tem uma visão distorcida, né? Qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas e a tua visão sobre isso? A mensagem que eu deixo é que eles são pessoas normais como cada um de nós. São capazes de fazer tudo que uma pessoa pode fazer. Porém, eles são diferentes como todos nós somos. Então, a gente tem que entender que o autismo não é uma doença, e sim um transtorno, certo? Onde nós temos que lutar sempre contra o preconceito e conseguir levar informação, então, para esse público de pessoas que acreditam que seja uma doença ou outra coisa do tipo. E como o Ricardo falou, existem diversos graus do autismo. Uns não gostam de falar muito, já outros adoram interagir, adoram falar, como temos aqui o Bruno. Né, Bruno? Vem cá, fala um pouquinho para nós. Tu gosta de estudar aqui na escola? Quais são as atividades que tu mais gosta? As atividades que eu mais gosto é na parte da educação física e na atividade a escrever. Que a minha interação cerebral é mais inteligente, que eu vejo na internet todas as coisas sobre tecnologia e tudo. Fiquei sabendo que vocês adoram a capoeira. Tu gosta de aprender sobre a capoeira? Gosto. E quem é que te ensina? Ah, o Berral. Que esse professor aqui vale muito. Ele é o meu parceiro em todas as aulas. Ele me ensinou até como é a dança do zumba. E eu aprendi com os meus olhos como é que ele se movimentava. E eu aprendi, aprendi, aprendi. Eu cheguei no ponto de virar o mestre da zumba. Eu aprendi com os meus olhos como é que ele se movimentava. Peguei chivos. Aplausos O autismo é representado pela cor azul. Por que dessa cor? Por que a escolha dessa cor? Essa cor foi escolhida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, pois ela simboliza o sexo masculino, porque é onde o autismo tem o maior índice, onde o índice feminino é bem baixo desse transtorno e mais elevado, vamos supor, 90% mais o sexo masculino. E estudo na pá e vou de Kombi. E quem é que te leva na Kombi? O Tati. É, manda um beijo pro Tati então. Um beijo, Tati. Mãe direita no peito, saudação a Capoeira, saudação a Chigru, saudação a Lagoa TV, saudação ao nosso Deus, saudação de palmas. Aplausos